Muito bem, são 11 horas e 7 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, nas imagens Gato Júnior, Seu Carlinhos, nos trabalhos técnicos no comando lá, Cristiano Loureiro, na operação de áudio, meu amigo Gesiel Felício. A direção geral é do Ivan Nascimento, que está sempre ali acompanhado da dona Ingrid, da dona Vanessa, e também da nossa querida estagiária do mal. Você que está em casa, ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952, ainda tem o nosso número do WhatsApp, 81163529, você pode mandar a sua sugestão de reportagens. Nós começamos este bloco, é claro, com uma entrevista muito importante, estamos recebendo aqui nos estúdios do programa agora o Delegado-Geral do Estado do Amazonas, de Polícia Civil do Estado do Amazonas, doutor Orlando Amaral, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, seja bem-vindo ao programa agora. Bom dia, o prazer é nosso, nós sempre tivemos um bom entendimento com a imprensa, enquanto DRF, e vamos continuar esse bom entendimento enquanto Delegado-Geral. Pois é, isso é interessante que o Delegado falou aqui, né? Você que está em casa já pode ter certamente assistido ele várias vezes aqui em entrevistas, principalmente dando satisfações e detalhes de alguma investigação realizada pela DRF, aliás, algumas investigações importantes que ganharam muita repercussão aqui na cidade de Manaus. E agora ele está aqui conosco para falar, mas como Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas. Por isso, Delegado, que eu tenho o prazer de tê-lo aqui conosco, principalmente parabenizá-lo por essa conquista e que tem uma representatividade importante, acredito, dentro da Polícia Civil do Estado do Amazonas, principalmente no que diz respeito a uma reestruturação. Como é que está esse trabalho? Nós estamos fazendo modificações, tanto na cúpula da polícia, como também em delegacias especializadas e distritais, tentando colocar pessoas nos locais de acordo com o seu perfil, para que a gente possa fazer um bom trabalho. O governador nos deu a missão de tentar tornar essa polícia mais operacional, né? Nós temos que intensificar o serviço de investigação, que é a essência da Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Nós vamos trabalhar muito o serviço de inteligência. Nós vamos tentar também dar um apoio às delegacias, tanto especializadas como distritais e até mesmo do interior, com relação ao efetivo. Nós temos a sinalização de um concurso público. Com isso, nós vamos tentar suprir as delegacias de um maior efetivo para melhor atender a população. Eu fiquei muito entusiasmado, do ponto de vista dessa nova administração, quando ouvi uma entrevista do nosso secretário de Segurança Pública, doutor Sérgio Fontes, e percebo que ambos estão falando na mesma linguagem e acho isso muito importante. Quando observo o senhor falando dessa reestruturação, de valorização do policial, de concurso público, e principalmente investimento efetivo em inteligência, em investigação, a gente percebe que ambos estão falando a mesma linguagem e isso é bom para a segurança pública do Estado do Amazonas. Mas observando o senhor falar de interior do Estado, a gente sabe que existem necessidades específicas no interior. Já tem pensado alguma coisa para articular melhor e, dessa maneira, viabilizar de uma outra forma o trabalho desses policiais que estão ali nos municípios do interior, nos municípios Polo, Parintins, Manacapuru, Novo Airão, aqui perto da capital amazonense, já tem pensado nisso? Sim, sabemos que tem problemas estruturais e de pessoal. O governador determinou que nós fizéssemos um levantamento da situação real do interior para levar para o secretário e para o próprio governador, para que a gente possa melhorar as condições de trabalho do pessoal do interior, das delegacias do interior. Não seria o delegado-geral da capital, eu sou o delegado-geral de polícia civil. Então, não podemos esquecer de forma nenhuma o interior. Sabemos que tem deficiência e vamos cuidar para que isso melhore. Delegado, a gente observa o seu trabalho principalmente do ponto de vista da investigação e de respostas efetivas. Essa característica deve lhe acompanhar ao longo dessa administração, ao longo dessa nova missão que tem à frente aí da delegacia-geral? Esse trabalho de investigação será um perfil diferente de delegado-geral? Aquele que vai estar também comandando algumas operações importantes que a gente sabe que são necessárias? Eu não posso dizer que vou estar à frente das investigações ou na rua por muito tempo, como eu fazia na DRF, porque a função é um pouco diferente. Mas, com certeza, a população terá um delegado-geral que acompanha operações, que vai investigar junto e que também, em alguns momentos, vai para a rua. Nós vamos tentar manter essa mesma situação que mantínhamos na DRF, com a polícia operacional e um delegado-geral também operacional. Como fica a DRF com a sua saída? Na DRF, nós tivemos o cuidado de procurar um delegado comprometido com a atividade policial. Estudamos bem a trajetória dele junto ao 25º distrito, onde ele fez um bom trabalho, que é o delegado Adriano Félix. E temos certeza que ele vai também desenvolver um bom trabalho na DRF. Bem, delegado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do concurso público. Ele é fundamental hoje, na sua opinião, por conta da falta ainda de homens para o operacional da polícia civil? É fundamental. Embora nós tenhamos pessoas comprometidas com a atividade policial, mas o efetivo é muito importante. Não dá para trabalhar sem um efetivo que atenda às necessidades. O governador já sinalizou para o concurso público, segundo ele, ainda no primeiro semestre. Então, a ideia dele é liberar esse concurso o mais rápido possível, para que a gente possa melhorar a situação do efetivo das delegacias, porque isso é essencial. Não dá para trabalhar sem efetivo. Como o senhor observou, por exemplo, o nome do superintendente, o ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Dr. Sérgio Fontes, para a Secretaria de Segurança Pública. Na sua opinião, é um nome importante que vem também a somar com essa nova estratégia de segurança? Muito importante. Embora seja de outra força, oriundo da Polícia Federal, sabemos que é um delegado experiente, notadamente relacionado com o tráfico de drogas, drogas na fronteira, inclusive. Vai muito colaborar com isso, porque tem conhecimento. E, além do que, é um delegado responsável, que merece o respeito da população, e também muito operacional. Ele vai ser de grande utilidade na Secretaria de Segurança. Imagino que o senhor já deve ter um plano de reestruturação da Polícia Civil. E de que forma o senhor pretende fazer isso nos próximos meses? Quais são as prioridades? Pois é, as nossas prioridades é alterar, alterar algumas titularidades, a própria cúpula da Polícia Civil. E, com isso, nós não estamos punindo ninguém. Nós sabemos que cada gestor que entra tem uma equipe e procura colocar no local certo a pessoa certa, com o perfil para aquele setor. Então, modificações nesse sentido. E continuar um serviço, como bem disse o governador, tentando tratar muito mais a parte operacional da polícia, e investigação, a parte de investigação, e os investimentos de inteligência. Essas são prioridades. E pede também ao governador que a gente combata com mais veemência os crimes de homicídio, que é o que mais incomoda a população. O senhor observa que, principalmente, tocando nesse caso, nos números de homicídios aqui na capital, recentemente, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acabou informando que, pelo menos 80% dos casos de homicídio têm relação estreita com o tráfico de drogas. De que maneira o senhor pretende combater esses números de homicídios, tendo em vista essa ligação com o narcotráfico? Pois é. Considerando que temos também um secretário que conhece o tráfico de drogas, nós, inclusive, temos a intenção, com a aval do governador, de ativar o que já existe criado, que é o DENARC, o Departamento de Narcóticos, e criar uma estrutura maior para combater o tráfico de drogas, e com isso vai, evidentemente, influir diretamente nos crimes de homicídio. Então, é tratar com mais veemência tanto a parte do tráfico de drogas como o homicídio. E são coisas que estão ligadas. Não tem como não verificar isso aí. Muito bem. Nós estamos conversando com o Delegado-Geral de Polícia Civil do Amazonas, Dr. Orlando Amaral, que está aqui conosco, que tem uma missão grande aí pela frente. Delegado, eu lhe agradeço a participação aqui no programa agora. E desejo sucesso. Gostaria que o senhor se dirigisse agora às comunidades que nos assistem, principalmente falando aos nossos telespectadores sobre esses objetivos que o senhor tem aí para cumprir ao longo dessa administração à frente da nossa Delegacia-Geral. Eu quero dizer que nós assumimos a Delegacia-Geral há menos de uma semana. Estamos ainda recebendo os trabalhos. Vamos, e eu quero que a população tenha certeza que teremos um trabalho mais voltado para operações, para investigação, para o serviço de inteligência. E pretendemos dar uma boa resposta para a população com relação ao combate e à criminalidade. Obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Le aguardo aqui uma próxima oportunidade já para fazer um balanço dessa administração. Ok. Estamos sempre à disposição da imprensa, como sempre estive quando estive na DRF. Obrigado, Delegado Orlando Amaral, Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Amazonas. Você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Vamos dar sequência ao programa agora, o programa da comunidade, agradecendo muito a sua participação de todos os dias pelo 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga e participa com a gente, tem reportagem na tela. Neste momento, nós vamos mostrar que, principalmente, a segurança das embarcações aqui no Estado do Amazonas, especificamente na capital, tem deixado muito a desejar. E sabe por que isso acontece? Porque não tem fiscalização efetiva. Nossas equipes percorreram alguns locais, principalmente aqueles onde as irregularidades são frequentes. Um deles é a Marina do Davi, meu amigo, na zona oeste da capital. Reportagem na tela. É fácil encontrar irregularidades nas embarcações que fazem a travessia, passageiros sem colete e superlotação. Durante o tempo em que nossa equipe de reportagem permaneceu na Marina do Davi, na manhã deste sábado, não houve nenhuma fiscalização da capitania dos portos. Às vezes, eles lotam muito a lancha. Aí, como está acontecendo muito acidente numa época dessa de chuva, a gente tem medo. Misael reclama da falta de controle pelos órgãos de segurança. Na última travessia, presenciou lanchas fazendo manobras perigosas. Ela dirige a colisada, eu acho, porque é bom não dirige assim, né? Adonis Custódio é presidente da cooperativa de barqueiros da Marina do Davi. Há 17 anos no local, ele diz que nunca aconteceu nenhum acidente com as suas embarcações, mas reclama da falta de fiscalização para as lanchas particulares. Perigo, segundo ele, para os que trabalham regularizados. Quanto às lanchas particulares, aí fica difícil o controle da capitania, porque são muitas lanchas pequenas, geralmente saem à noite, aí dificulta um pouco o trabalho e por isso acontecem os acidentes. Para este passageiro, falta demarcação das áreas de grande risco no rio. Eles não procuram demarcar os bancos de areia. Se não for os proprietários dos barcos que fazem travessia lá para as comunidades, fica muito ruim. Eles têm que demarcar porque a marinha não demarca os pontos perigosos. Há duas semanas, duas embarcações colidiram próximo à Marina do Davi. No acidente, três pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Um dos mortos foi o comandante da embarcação. Muito bem, a gente tem aqui uma situação que é muito complicada. Quando a gente fala ali da Marina do Davi, eu gostaria muito de trazer o exemplo dos barqueiros que fazem parte da cooperativa, que transporta pessoas ali para a Praia da Lua, para a comunidade de Fátima, comunidade do Livramento, Tupé, para a Agrovila, é o pessoal que trabalha direitinho. É o pessoal que trabalha direito e a gente vê isso, conhece de perto o trabalho da cooperativa. O problema não está nos barqueiros da cooperativa. O problema está nos proprietários de pequenas embarcações, pequenas lanchas, que não têm nenhum tipo de cuidado na condução desses veículos. E o pior de tudo é que conduzem lanchas, voadeiras, radetas, sem arraios amador, sem nenhum conhecimento prático da lida dentro de um rio. E aí é que está o perigo. No que diz respeito ao que falou ali o passageiro, que a marinha precisa mapear banco de areia, deixa eu explicar uma coisa. O condutor dessa embarcação, ele precisa ter um conhecimento prático, ele precisa ter a orientação de uma carta náutica. Nessa carta, existe todo o levantamento do ponto que é mais raso, do ponto que é mais fundo, e dessa maneira ele vai trafegar com segurança. Além disso, existe um equipamento que é obrigatório nesse tipo de lancha maior que transporta passageiro, que é o ecobatímetro, que serve exatamente para dar uma noção de profundidade daquele ponto em que a embarcação está passando dessa maneira, evitar banco de areia, evitar pedra, muito comum aqui na região do Rio Negro. Mas a imagem por si só fala, olha, a gente observa pessoas, é como se fosse o trânsito da capital amazonense, como se a gente fosse agora lá para a feira do produtor na zona leste de Manaus, ou lá para Manaus Moderna, ou lá para o Educandos na zona sul, ou aqui para a feira da Compensa, você vai encontrar, certamente você vai encontrar pessoas dirigindo sem o cinto de segurança, motociclistas conduzindo suas motos sem o capacete, você vai encontrar todo tipo de irregularidade. Olha, que no trânsito aqui tem fiscalização, imagina no Rio, a gente entende que falta efetividade na fiscalização, principalmente nessa área aqui, que é uma marina pública. A Marina do Davi é uma saída pública de embarcações, mas no Tarumã Sul, ali no encontro do Tarumã Sul com o Rio Negro, existem dezenas de marinas particulares, de onde saem embarcações de pequeno, médio e grande portes, e que essas embarcações, meu amigo, não recebem nenhum tipo de fiscalização. E aí, toda vez que morre alguém, que lamentável, três pessoas morreram em um acidente registrado à noite. Eu levantei aqui essa possibilidade da embarcação não ter a sinalização de segurança exigida para o tráfego noturno. E isso pode, muitas vezes, acarretar nesse tipo de acidente que, dessa vez, vitimou três pessoas aqui nas proximidades da Marina do Davi. Ou seja, não é só a falta de fiscalização, mas principalmente de conscientização do proprietário, da pessoa que está à frente da embarcação, do comandante, do Arraiz Amador, de ter a sua embarcação dentro daquilo que prevê a legislação e, principalmente, obedecendo as exigências necessárias para se trafegar dentro d'água, como é este caso aqui. São onze e vinte e três, reportagem que você acompanhou na tela do Agora. Se você quiser participar com a gente, você que está aí no Porto da Seasa, por exemplo, aqui no Porto do São Raimundo, pode participar dando a sua sugestão, os telefones estão na tela. São onze horas e vinte e quatro minutos, a informação que eu vou trazer agora é uma informação bacana, quem gosta, principalmente, é o meu amigo Gato Júnior, o meu amigo Frank Limoura, porque são flamenguistas e o resultado é que o Flamengo acabou ganhando de um a zero na Arena da Amazônia na final do torneio Super Séries. Quem não gostou muito foi o meu amigo André Xavier, que é São Paulino, meu amigo. Ficou triste, ainda teve que editar o material ainda agora. O resultado a gente acompanha na tela, na reportagem. Solta aí, diretor. Do lado de fora, o inverno amazônico. Dentro, um calorão. Mas o torcedor não estava nem aí. Vale a pena, a gente vai ganhar 2 a 0 hoje. Flamengo! Todos queriam assistir a final das Super Séries e quando o jogo começou, veio a chuva. Nem assim, a galera esfriou. A primeira chance do duelo foi do Flamengo. Aos 5 minutos, Arthur Maia cobrou falta. No rebote, Cáceres cruzou. Marcelo Cirino surgiu livre, mas mandou para fora. Aos 17 minutos, foi a vez de Reinaldo do São Paulo arriscar com um chutaço de fora. E na jogada mais bonita do primeiro tempo, o meio Arthur Maia se livrou de dois marcadores. Ficou cara a cara com Rogério Sene, mas o chute foi praticamente um recuo para o goleiro. O São Paulo também desperdiçou a chance de abrir o placar. Tiago Mendes ficou praticamente sozinho com Paulo Vitor, mas chutou para fora. Apesar das chances, o primeiro tempo terminou mesmo empatado. Para o segundo tempo, o tricolor veio com três alterações. Uma delas foi a entrada do lateral Carlinhos, que desperdiçou boa chance. O Flamengo tentou na bola lançada, adiantado, Sene estava lá para cortar o lance. O rubro negro insistia. Após bobeada do meio campo tricolor, Nixon avançou, mas o chute saiu torto. O São Paulo só voltou a atacar nesta boa jogada individual, que começou pela direita e foi parar nos pés de Allan Kardec, que concluiu para cima. Mas a tarde estava para o rubro negro. O zagueiro Samir foi para a área como centroavante e escorou o cruzamento que veio da direita. Flamengo, 1 a 0. Deus me honrou hoje, me abençoou com esse gol. Antes do fim do jogo, Alexandre Pato ainda teve tempo de chutar essa bola que passou com perigo. Fim de jogo. O Flamengo comemorou e muito com a torcida. Além do título, a equipe carioca saiu invicta e sem tomar um gol sequer. É muito gostoso vir aqui. A gente vê o carinho das pessoas e o Flamengo não vem sempre. Você vê que é um torcedor diferente. Vencer, vencer, vencer O Flamengo não vinha sempre. Agora está vindo. De vez em quando está aqui. Era sobre isso que eu queria comentar. Porque a festa foi bonita e poderia ter sido muito mais. Não fosse o preço excessivo, abusivo, vou dizer aqui, dos ingressos. É lamentável que isso aconteça. Vamos perceber aqui uma coisa interessante. Estamos começando o ano. As famílias, tem famílias que adoram futebol, mas muitas que deixaram de ir para a Arena da Amazônia porque infelizmente tem que optar. Tem que optar pelo material escolar, pelo fardamento das crianças. Tem uma série de despesas de início de ano que são fundamentais por conta disso. Infelizmente, não compareceu a Arena da Amazônia que poderia estar lotada com um jogo, com um clássico como esse aqui, mas não esteve porque mais uma vez organizadores e empresários priorizam o lucro e acabam não tendo. Cresce o olho de uma maneira, meu amigo, e acaba não tendo lucro nenhum. Por quê? Porque o amazonense também não é bobo, né? E principalmente nesse início de ano. Tem que aproveitar melhor. Agora, uma coisa interessante que eu destaco aqui é o uso da Arena da Amazônia. Olha o gramado como se recuperou bem, né? O gramado está uma beleza, resistiu bem a essa série de jogos que aconteceram aqui. E outra coisa que eu queria dizer, o uso da Arena da Amazônia fica comprovado que é possível e é viável, né? Agora fica aquela indecisão. Será que a gente repassa para a administração privada ou não? Será que o Estado continua? Tenho lá minhas dúvidas. No entanto, em relação a esses torneios, volto a dizer, é um sucesso total, desde que o preço seja justo e atenda as famílias amazonenses. Quem não queria estar na Arena da Amazônia no domingo assistindo a um clássico como esse? Garanto que tem muita gente assistindo ao programa agora, nesse momento, que compartilha da mesma opinião, que gostaria muito de estar lá assistindo a esse torneio, a final bonita na Arena da Amazônia, só que do preço que estava, meu amigo, infelizmente, a gente tem que fazer escolha e concessões. Nesse caso aqui, o torcedor preferiu ficar em casa, ainda mais com transmissão, né? São 11 horas e 29 minutos, você que está aí ligado com a gente, obrigado pela audiência. Vem aí, minha amiga Márcia Lasmar, trazendo aquela dica especial para você que nos acompanha, Marcinha. Amaral, sabia que o corpo humano não é capaz de produzir o ômega 3? Por isso, estamos aqui para lhe apresentar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Na Divicon Pharma, você pode confiar. E não é só isso não, viu? O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Você vai notar a diferença. Agora, você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e PharmaBank. Eu disse Angélica e PharmaBank. Volto contigo, Amaral. Muito bem. Obrigado, Marcinha. São 11h30. Você que está do outro lado, muito obrigado pela audiência. O intervalo é rapidinho. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já. Tchau. 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 O que é isso?